Bom, o ano já começou com tudo para jovens atletas da ginástica artística Cuiabana. Embora a gente ainda esteja em janeiro, tem uma meninada já pensando no mês de novembro, né? Confira a grande expectativa na reportagem da Patrícia Helena Dorileu. Centro de Treinamento de Ginástica Artística. Este é o nome da academia novinha em folha que a técnica de Ana Silva inaugurou o mês passado em Cuiabá. O Vila já mostrou algumas vezes por aqui como eram as condições estruturais antigas da professora na Universidade Federal de Mato Grosso. Ela, que treina crianças de baixa renda, atendia todos em um local sem equipamentos e iluminação adequados, pouco arejado. Mas 2019 já demonstrou que será melhor para essa turma. Ela conseguiu a parceria com uma academia na capital e montou um centro de treinamento que hoje atende 52 meninas de 5 a 14 anos de idade. Melhor do que começar o ano de casa nova é planejar o ano para os campeonatos que já estão no calendário esportivo. Um deles é o Campeonato Nacional de Ginástica Artística, uma competição de nível escolar e que boa parte das meninas da turma da professora Diana já estão inscritas e se preparando desde agora. A seleção para as inscrições foi feita pela própria técnica durante o Festival de Ginástica Artística, realizado em dezembro passado. A primeira idade tem que ser a partir de 6 anos para essa turma. Segundo, elas precisam se comprometerem ao nível de treinamento, que ele é bem puxado, é o dobro, vamos dizer, do que seria um treino iniciante. Então, elas treinam todos os dias. Aliás, o festival rendeu boas lembranças para a meninada. O treino mais legal foi que a gente apresentou no sol, que eu gosto muito de dançar, de música, aí foi muito legal. E gerou muita expectativa para aquelas que vão disputar com meninas do Brasil inteiro no final do ano. Mal sabem o que esperar e já estão apreensivas. Eu tenho um pouquinho de vergonha, essas coisas. Vergonha do quê? Do público não gostar. Você vai treinar bastante e até lá em novembro não vai precisar ficar com vergonha? Pois é. A professora fala isso para vocês também? Ela fala que a gente não precisa ter vergonha e que a gente é boa em fazer as coisas que a gente gosta. Só sabem, por outro lado, que querem conquistar o pódio. Eu quero ficar em primeiro lugar. Tem uma grande diferença entre o treinamento nível iniciante e avançado. Avançado, elas precisam repetir muitas vezes o mesmo movimento, até que chegue em uma perfeição, quase perfeição. Então é bem exaustivo. Esta será a primeira competição dessas garotas. A técnica lembra da importância deste momento, desde bem novinhas, como uma forma de incentivo e também de uma espécie de choque de realidade. É uma forma de incentivá-las a manter uma vida de atleta. Agora elas estão com bastante sonhos e eu quero mostrar um pouquinho a realidade. Elas sabem que tem que treinar, mas elas não competiram uma competição a nível nacional. Então, é... Tem que mostrar esse lado também. Esse lado também, né? As meninas estão na construção de uma carreira neste esporte tão negligenciado no país inteiro. Elas, que são tão pequeninas e frágeis, mas já têm grandes e concretos sonhos. Meu grande sonho é ir para a Olimpíadas, ser uma grande atleta. Amo demais. Você quer ser profissional de... Quero. Olimpíadas. 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 Olimpíadas.